E esse é o quadro do meu programa, minhas regras. Responda em cinco palavras. O que é ser ator? Sofrer, lidar com o não, ser julgado. Foram sete, mas não tem problema, não tem problema. Em três palavras, quem é Janequine? Não sei. Ponto, ótimo. Uma palavra, qual o sentido da vida? Se você souber, me avisa. Não tem problema, a gente resume em... É a palavra, é amor. Amor, amor, é isso que eu ia falar. Ou então, fecundação. Opa! Pode ser sexo também, é uma troca de energia maravilhosa. A gente pode fazer um pouco aqui daqui a pouco. Como pochalosos dentinhos. Graças a Deus. Maravilhoso. Qual é a sua comida preferida? Gosto de tudo, eu como muito. Graças a Deus. Sou comedor, sou comedor. É comedor. Você gosta de cozinhar ou você pede em casa? Cozinho nunca, cozinho nunca. Não sabe fazer nada, nem um prato? Não, cozinho nunca. E agora me seduzindo. O que mais te irrita, hein, James? Ai, meu Deus do céu, Jesus. Me irrita as pessoas ficarem provocando pra caramba e depois caem fora. Ai! Para, que eu não sou disso. Meu Deus do céu! Acho irritante. Acho podre. É! Não suporto, cara. É, porque se chegou tem que chegar e chegar e vir com tudo. O que que eu posso fazer então em relação a isso? Ah, faça o que você quiser. Por que que você quer fazer? Eu vou fazer daqui a pouco, seu gostoso brigando a Jesus pela sua oportunidade maravilhosa. E agora disfarçando pequenos arrotos. Johnny, você... Você já reprovou em algum teste? Vários. Eu... Fui... Vários testes que eu fui que era uma merda, que eu realmente... Mas... E você depois, você ficava mal? Ficava deprimido. E quando você... Ficava bem deprimido, sempre. E quando você... Você fica deprimido, você faz o que? Você chora em casa? Você liga pra alguém? Ah, eu vou pra casa e fico com meu cachorro. Maravilhoso. Esse sonzinho vai ser agora meu despertador todos os dias. Eu era desconfiado como se alguém estivesse atrás de você. Você é um cara... Você... Você é um cara muito ligado à sua família? Sou muito ligado. Ah, e com qual frequência você... Você costuma visitar eles? Eu visito sempre. Eu vou... Eu vou pra Birigui assim... A cada dez anos. E agora... Seguindo as notas musicais... Você... Tem... Quantos... Caralho... Pets? Eu tenho... Só um... Não... Qual o nome... Desse... Desse... É... Te... Ele chama... Manu... Eu? Ou sou Manu? Manu...